Boa noite, jantar da primavera. Jantar da paróquia, da paróquia de São José. Daqui a pouco, jantar da primavera promovido aí pela paróquia de São José. O paróquia do Ivanaldo Mendoza, aqui no Olimpos, totalmente ocupado. Famílias, pessoas convidadas que compraram o seu ingresso. Olha aí, totalmente tomado. Tem a Elisa, a Elisa Lazari, que é a atração musical. Então é o Padre Ivanaldo. O Padre Ivanaldo é o responsável pelo jantar da primavera. Porque essa ideia, estamos na primavera. Exatamente. Mas e a ideia desse jantar, Padre? Boa noite. Boa noite, Focom. Seus internautas, ouvintes. Celebrar a vida, celebrar a amizade. O paróquia de São José está comemorando 15 anos. E nós, assim, temos muito a agradecer pessoas, instituições, poder público, imprensa, comunidade. Então a ideia do jantar, em primeiro lugar, é para celebrar a amizade, a beleza da primavera que existe em cada pessoa e os recursos para a construção do campanário da Igreja Matriz. É verdade, é perguntar. Dei um sino aí. Exatamente. Um, dois, três sinos. Pessoal, se prepare. O campanário é uma tradição de muitas igrejas que não tem torre. Então elas têm um espaço alto que abriga sinos. O nosso campanário já está engenhado, os círculos já estão encomendados e a colaboração aqui de tanta gente, mais de 300 pessoas, vai ser repetida. Já é em prol do campanário? Já é em prol do campanário. Outras promoções virão, né? Nós estamos trabalhando. O jantar de boa, o jantar de primavera é um dos eventos e outros virão até o final do ano. Em 2025, se tudo correr bem, em março, nós inauguramos o campanário. Tudo preparado para a tradicional caminhada da padroeira? A imagem de Nossa Senhora já está visitando muita gente. 12 de outubro, 6 da manhã, saindo da capela de Nossa Senhora de Fátima, na Coab 3. Já é tradição, 18 anos, milhares de pessoas e esse ano não vai ser diferente. O Pocom vai estar com a gente. Vamos dar. Você que está aí do outro lado está convidado a estar com a gente. Muito obrigado. Tá bom, sucesso então, hein? Boa noite, tá bonito. Qual que é a previsão de instalação desse campanário? Olha, se tudo correr bem, depende março de 2025. Março? Março mesmo. São 15 anos já da paróquia? 15 anos completos agora. Ela passou muito, hein? Passou bastante, aliás. O tempo passa. O tempo passa. Era um... Ainda é um padre menino, como a Lau Palavra. Parece, mas não é. Tá bom, hein? Obrigado, Pocom. Boa festa. Um abraço. Obrigado. Olha aí, ó. Comerciantes, fiéis, autoridades aqui, presentes. Também o prefeito Fernando Cunha está por aqui. Olha o prefeito Fernando Cunha aqui. Prestigiando o jantar aqui da Primavera. É um prazer, né, poder participar da Primavera. É uma iniciativa do Padre Ronaldo, né? Ele faz um trabalho importante lá na Paróquia. É. Ele tem que estar apoiando ele, né? É. Ele tem que estar apoiando ele. Tá certo, então. Olha aí, ó. Zaccarelli por aqui, né, Zaccarelli? O pior, né? Olha aí, ó. Sucesso. Ó o Flávio Vento Vato, que é o presidente da Associação Comercial. Vamos, né? Jantar da Primavera, né? Com certeza. O primeiro de muito, quero parabenizar a Paróquia de São José, o Silvio Xavier do Parco de Banaldo Mendonça, parabenizar que todos os paroquianos, como eu, participam dos eventos da Paróquia de São José. São José e a Virgem Maria, abençoe a nossa Primavera e a vida de todos os olimpienses. E que vem o campanário? E que vem o campanário? Com três sinos, hein? É, Leonardo. E esse é um dos eventos que o Padre Banaldo está fazendo com grande maestria. Com atenção, pessoal aí das Redondezas, um grande presente. Três sinos. Com certeza. E realmente a paróquia, que é a caçula da paróquia, vai ser aí a diferença. Quinze anos já de paróquia. Exato. E vai ser a caçula diferenciada aí da comarca. É isso aí. Kleber Luiz, lá, a Lau, a Eliana, tá aqui. E aí, tudo bom? A Elisa, que é a atração, a atração musical de hoje, Elisa. Vai ser ótimo. Jantar da primavera, hein? Não, melhor. Melhor olhar. Boa noite. Ai, que lindo. Então vamos aguardar você. Sim, já, já. Daqui cinco minutos. Daqui cinco minutos. Boa noite. Vai lá. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Em nome da paróquia de São José, nós agradecemos a presença de todos vocês. O nosso evento tem finalidade que a renda é destinada para o campanário que vai ser instalado na paróquia. Além disso, a paróquia realiza obras assistenciais. E eu gostaria de aproveitar esse momento onde nós nos encontramos entre amigos, prazer. que o que sempre me tocou em relação à grande família de fé, da paróquia São José, é que esse evento foi imaginado antes da pandemia. A princípio, nós tínhamos realizado um charco. Depois disso, adivendo a pandemia, então nós temos que agradecer muito ao nosso pai criador pela oportunidade de nós estarmos aqui. Passamos pela pandemia e ainda uma repaginada do evento, nós pensamos em fazer um jantar para que toda a família pudesse estar aqui. Além da franjiga, esse jantar tem um outro objetivo. Semear flores. É o jantar da primavera e justamente por quê? Porque apesar de todas as nossas dificuldades como seres humanos, no momento em que nós nos encontramos, onde o nosso grande desafio é melhorarmos a nós mesmos através da fé, do amor e da caridade. Nós sabemos que sempre a primavera chega. Apesar de tudo, sempre então é a primavera. Que vocês se sintam acolhidos, que vocês se sintam muito bem recebidos, abraçados por todos nós que fazemos parte da grande família de fé da igreja, da paróquia de São José. A nossa gratidão, que vocês se sintam abraçados, abraçem, conversem, troquem, tudo isso que a gente tem de bom. O abraço é um antídoto contra todo o que toca a mal. A nossa gratidão de vocês estarem aqui. E nosso muito obrigado a todos que aqui estão, que ajudam a construir um mundo melhor, um mundo de amor. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe a Deus. Boa noite e se sintam familiar. É isso aí, ó. Jantar da primavera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os convidados, os que vieram prestigiar. Seu Zé das Pedras por ali, né Zé? Tá aí, ó. Tá bom, vai. Comunidade participando do jantar da primavera. Essas imagens bacanas aí. Diário de Olímpia prestigiado aqui. E a Elisa Lazari também, que vai tocar daqui a pouco. Pra gente, ó. Ela tá se aprontando lá. Aí, ó. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui hoje. Prazer em seu vizinho pra vocês. Obrigada pelo convite. Espero que vocês gostem. E é isso aí. É com várias surpresas pra vocês também. É com o pessoal aqui da igreja que vai fazer um somzinho também. E é isso aí. Ela vem, Elisa Lazari. Conheçando aqui de vocês. Espero que vocês gostem. Será um show de pop-pop, lpb, rock. E é isso aí. Aproveitem e me descemeem. A Elisa Lazari. E aí, ó. E aí, papão? E é isso aí. A gente volta pra mostrar mais detalhes aqui. É uma adolescente. Mas tem uma história de muita beleza pra contar. Desafios, sacrifícios, superações. Então, hoje, eu, particularmente, fico muito feliz e agradecido por encontrar aqui pessoas que acreditam e sempre acreditaram no trabalho que a Paróquia São José desenvolve. Aqui nós temos pessoas de outras cidades, pessoas de outros estados, pessoas de todos os bairros da nossa cidade, pessoas que dão vida a outras comunidades paróquias da nossa cidade. Mas nós nos tornamos amigos, por tantas razões e particularmente por partilharmos da mesma fé. Eu quero fazer uma saudação particular a irmãos e irmãs de outras comunidades cristãs, de outras igrejas cristãs, de outras religiões que são capazes de ultrapassar a distância para fazer ponte. Derrubar muros e construir ponte, sejam muito bem-vindos e eu quero agradecer os meninos aqui que assumiram a loucura de arriscar algumas canções comigo nessa noite. Se distraiam aí com o alimento, por isso que nós falamos, enquanto o povo come, a gente canta. Se não ficar aquela coisa, faz de conta que eles nem ouviram. Vamos lá? Vamos lá? Esse é o tema, música tema, do nosso jantar. Quando o inferno chegar, eu quero estar de verdade. Quando o inferno chegar, eu quero estar de verdade. Quem sabe canta. Trago essa rosa. Trago essa rosa. Trago essa rosa. Trago essa rosa. Meu amor. Chegar em cada pessoa a beleza da primavera. E assim nós somos um jardim florido. Quando o inferno chegar, eu quero estar de verdade. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Te amo? Eu quero estar de verdade. Te amo. Te amo. Meu amor. Eu quero estar de verdade. 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 Mais por nós Tenha sempre presente Que o inverno passa Que o outono passa E a primavera vai ser sempre aquele momento da sua vida Que você vai se descobrir Um jardim florido Nas mãos de Deus, do Criador Na vida das pessoas Minha parecida Ilumina a vida escura E tudo ao frente da minha vida Suca e pira, pira Glória a nossa Senhora, minha parecida Ilumina a vida escura E tudo ao frente da minha vida O meu pai foi pião Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventura Descasei e joguei Investi e desisti Se é sorte Se é sorte Eu não sei Eu não sei Que a salva E aí 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 E aí